Esse daqui é o mapa mundial dos animes, e cada personagem de anime é dono de um país, ou seja, cada país é território de algum personagem. E hoje esses personagens vão lutar entre si pra ver quem vai conseguir dominar o mundo dos animes. Então sejam todos bem-vindos ao modo dominação dos animes do Minecraft. E essa roleta aqui vai decidir qual vai ser o primeiro personagem que vai fazer o seu ataque pra tentar dominar um território. E no caso, a roleta roletou o Sukuna, galera. Vamos ter o Hillman Sukuna na sua primeira batalha. E essa flecha vai decidir o lado que o Sukuna vai atacar, que no caso caiu pra baixo. O Sukuna se localiza nessa parte aqui do mapa, e se ele vir pra baixo não tem ninguém. É, eu acho que o Sukuna não quer atacar não. Mas como ele tá com muita vontade, ele deu a volta ao mundo e foi de encontro com o Monken de Luffy. Então na primeira batalha teremos Sukuna versus Luffy. Eu já estou aqui com o Sukuna, meu amigo Paulo está com o Monken de Luffy. E quando esse muro cair, vai começar o PVP. Está valendo o PVP. E cara, quem você acha que venceria essa luta? O Sukuna ou o Luffy? Ah, tá. Cara, eu acho que o Luffy vai ter que confiar em mim. Eu tô preso? Ah, então você acha que o Luffy ganharia só porque você tá jogando com o Luffy? Toma. Cara, eu não tô... Com certeza. Beleza, então você vai tomar um ataque mais forte agora do Sukuna. Você tomou essa explosão. Vem, vem. Tô carregando. Toma. E toma. Cara, eu duvido o Luffy aguentar esse ataque, tá? Você duvida? Você tá virando Nika. Então você duvida? Nunca duvide. Ai, beleza, então. Vem, Nika. E quem sonha pelos seus objetivos? Cara, soltou a maior frase aqui do Luffy, mano. Beleza, então. Sai de perto de mim, Luffy. Ai. Nossa, tô com pouca energia. Meu Deus, o que eu tô fazendo? Ah, eu tenho um ataque aqui ainda. Deixa eu ter ataque. Ah, mano. Esse ataque é muito forte, cara. Mas eu acho que não vai dar pro Luffy, não, mano. Mandando bem a real. Vou soltar mais um dessa flecha. Eu tenho certeza. Toma. Vem. Toma. Beleza. Eu acho que não vai dar pro Luffy. Cara, o Sukuna é muito roubado nessa área, velho. Nossa. Tá, o pisão do Nika é muito forte, cara. Mas beleza. Ah, só fica fugindo. Toma. Agora você tomou. Nossa, fugindo? Eu tô soltando um monte de ataque aí em você. Você só fica no alto. Você vai errar esse raio, cara. Você vai errar. Eu tenho certeza que você vai errar esse raio. Não vou. Opa. Ai. E pior que ele não errou. Desce aqui, pilantrinha. Toma. Desce aqui, pilantrinha. Toma, toma, não. Cara, o cara acha que é o Luffy. Vai tomar esse. Tá aí em cima, você vai tomar. De qualquer jeito. Vai tomar. Não vai pegar. Nossa, pior que esse soco é muito poderoso, cara. Ah, agora você vai tomar um chutão. Nossa. Ah, o chutão daí não vai chegar até onde eu tô, né, mano? Toma. Tá, eu tenho que te derrotar agora. Tenho que te derrotar agora. Nossa, você tem mais de 100 de vida? Vai, 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 vai. Tenho muito tempo. Ah, cara. Ah, moleque. Eu quero ver pra o Sukuna ganhar. E depois dessa incrível batalha, o Sukuna foi eliminado e agora todo esse território é do Monkin de Luffy. Se tornando o personagem que mais tem território mundial. Bom, eu não sei vocês, mas eu tô muito ansioso pra ver quem vai ser o próximo personagem a lutar. Então vamos roletar mais uma vez. E eu assumo que eu quero ver o Goku, cara. Eu quero muito jogar com o Goku. E só porque eu pedi vai vir ele, não veio o príncipe dos saiyajins, Vegeta. Foi quase. E agora vamos ver o lado que o príncipe Vegeta vai atacar, que no caso caiu um pouco pra baixo e pra direita. O Vegeta se localiza nessa parte aqui do mapa. E por pouco tivemos um Goku e Vegeta, hein, galera? Olha isso. Por pouco. Por pouquíssimo mesmo. E mesmo se dar a volta no mundo, o Vegeta não encontra ninguém indo pra baixo e pra direita. Então vamos ter que roletar mais uma vez aqui a nossa flecha de ataque. Que no caso caiu pra baixo e pra esquerda. E indo pra baixo e pra esquerda, o Vegeta se encontra com o Rororo Azoro. Então teremos a batalha entre Vegeta e o príncipe dos saiyajins contra o Zoro. O maior espadachim de todos. E tá valendo o PVP, Paulo? Eu sei que você gosta muito do Zoro, né? Ah, é. Cara, meu personagem favorito de... Errei. Nossa, errou o ataque? Beleza. Esse é o personagem favorito de One Piece? Aí. Calma. Bom, como eu ia falando, meu personagem favorito de One Piece... Calma. E você... Não tem como... Nossa, você tá vindo aqui? Ah, Paulo, quer saber? Chega de brincadeira. Você falou que é o seu personagem favorito de One Piece, né? Mas, desculpa que o Zoro não clica com o Vegeta, ainda mais na forma ego. Porque agora, meu parceiro... Agora, meu parceiro... Arena? Toma o Hakai na cara. Toma. Toma o Hakai. Isso, cara. Isso. Toma. Eu vou ter que usar isso aqui de novo. Final Flash. Calma aí. Sai de perto de mim. Sai. Calma, eu não dei isso aqui ainda. Toma. Eita. Nossa, quanto de vida... Toma. Quanto de vida você tá aí, meu parceiro? Cara, tô com 200 ainda. 200? Ah, então tá bom. Toma. Tô bem tranquilo. Ah, isso aqui é de perto. Toma. A maioria dos ataques do Zoro é de perto, cara. Final Flash aqui, só pra você ficar ligeiro. Ei, eu tô sem Final Flash. Vou te prender com esse aqui. Me prender? Toma. Acho que eu pego. Me prender? Final Flash. Toma. Ai, eu errei. Calma. Nossa, é um pouco difícil acertar os ataques do Vegeta no Zoro, mano. Toma, então vem de perto. Beleza. Cara, se o Hakai voltar... Ai, cara, esse ataque é difícil. Se o Hakai voltar, você apanha. Ai, então vamos na forrada aqui. Você não é espadachim? E cadê o espadachim no soco? Toma. 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 Ah, eu não tô conseguindo, cara. Vem, vem, espadachim. No soco, espadachim. Soco com o Vegeta, você tem coragem? Então vai, então. Então, beleza, então. Nossa. Tô brincando. Ah, você acha? Por quê? Você acha que o Zoro não se garante com o Vegeta na mão, não? Ah. Você quer que eu seja sincero, dependendo do gostar dele? Aham. Não. Beleza, então, Zorinho. Zorinho. Ai. Nossa. Ó o Vegeta. Ó o Vegeta. Ai, Zoro. Eu acho que agora não vai dar pra você, não, Zoro. Sabe por quê? Uma palavra, Zoro. Hakai. Hakai. Será que o Hakai tá dando dano aí? Será que o Hakai tá dando dano aí? Nossa. Eu prometi... Oh! Vegeta derrotou Roronoa Zoro. Depois dessa batalha emocionante, Vegeta derrotou Roronoa Zoro e conquistou um território mundial. Tá, o Vegeta já tá acostumado a conquistar territórios, pra quem já assistiu Dragon Ball vai entender. Mas eu quero fazer uma pergunta. Restam apenas cinco personagens. E você que tá assistindo esse vídeo, qual personagem você tá torcendo pra vencer esse modo de dominação? Eu, particularmente, tô torcendo pro Goku, até porque eu sou o fanboy dele. Mas o que eu realmente quero saber é qual personagem que vai atacar, cara. Eu tô muito ansioso pra ver o Goku e o Saitama, que os dois ainda não lutou. E só porque eu pedi, essa é a vez do nosso careca favorito atacar. E não, o careca favorito não é o Kuririn. Eu sei que vocês pensaram nele. E agora vamos ver o lado que o Saitama vai fazer o seu ataque, caiu pra cima e pra direita. O Saitama se localiza nessa parte aqui do mapa. Se ele vir assim, pra cima e pra direita, eu acho que ele vai dar de encontro ou com Goku ou com Vegeta. Vamos ver primeiramente quem ele encontra. E no caso... O cara caiu na... Tá, tá difícil. Tá difícil, mas caiu na pontinha do Goku. Na ponta da ponta. Ai, 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 que teremos a batalha entre Goku versus Saitama, hein, rapaziada? Goku já está pronto e o Saitama também. E está valendo o PVP, que isso? O Goku já tá com o Super Saiyajin 3, Paulo? Você acha que eu vou dar mole? Então demorou, então. Toma, esse combo de socos. Ai, eu tô vendo o Kamehameha. Jeikidama ou o Kamehameha? Nossa, eu quero ver eu fugir disso. Pode, 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 pode. Você errou a Jeikidama, errou a Jeikidama. Errou nada, não. Errei nada? Nossa, esse é muito forte. Nossa, sai de mim. Que isso? Suja, eu tô com 200 de vida. Toma. Então, você vai tomar o soco sério. Toma. Vai. Ai, eu errei o soco sério. Eu vou ter que acertar o combo. Toma. Eu vou ter que acertar o combo. Vem pra perto de mim, vem pra perto de mim. Toma, combo do Saitama. Combo do Saitama. Toma. Ai, meu Deus do céu. Você vai tomar o combo completo do Saitama. Olha isso, olha o Goku tomando dano. Que isso, cara? Caraca, ô, Paulo. Toma. Nossa, combo completo. E o que? Você aguentou? Que isso? Uou, o instinto. Então, vem pra porrada. Ai, cara, que merda. Vem aqui pra arena. Porra, Creizão. Já que você quer vir pra porrada. Cara, você tem sorte que olha o que o instinto faz, ó. Você tá desviando de todos os meus ataques, cara. Toma. Beleza, então. Ah, mano, é impossível. Não vai ter como ganhar do Goku, cara. Ah, não vai ter como, rapaziada. Olha isso. Ele vai desviar dos meus ataques. Ah, mano. Olha, o Goku é muito roubado. E olha isso. Ele vai desviar dos meus ataques, esse papo. Então, você vai ter que tomar o soco sério do Saitama. Isso, cara. Eita, quanto de dança? Você vai ter que tomar isso. Isso o quê? Vem cá, vem cá. Ah, mano, a Jikidama de novo. O problema, rapaziada, é que o Saitama não tem nada pra fazer eu alcançar ele, ó. Nenhum ataque alcança o Goku, mano. Tá, eu vou tentar ir pra longe. Nossa, olha a Jikidama, mano. Nossa, olha isso. Dá muito dano. É, não deu, não deu. É, o Goku é realmente muito roubado. Depois dessa mega batalha, a melhor batalha até agora, o Goku derrotou o Saitama. E conquistou o território dele. Restam apenas quatro personagens. Quem irá sair vitorioso? Assiste o vídeo até o final, que você irá se surpreender. Bom, eu tô muito ansioso também pra ver o Satoru Gojo lutando. O Satoru Gojo, ele ainda não deu as caras e eu quero muito que ele lute. É mentira. É mentira porque eu pedi e veio o Gojo, galera. E agora vamos ver qual lado o Gojo vai fazer o seu primeiro ataque, a sua primeira batalha. Aí caiu pra baixo e um pouco pra esquerda. O Gojo se encontra nessa parte aqui do mapa. E a única pessoa que ele pode estar lutando é o Vegeta. Ele vem pra baixo aqui de várias formas, ele só encontra o Vegeta. Então teremos Satoru Gojo versus Vegeta, o príncipe dos Saiyajins. E galera, aqui nesse mod de animes tem dois Gojo. O Gojo Auge e o Satoru Gojo normal. O Gojo Auge, dizem que ele é mais forte no quesito ataques. Porque ele tem os ataques no máximo. Porém, ele não tem o Infinity. E esse Gojo aqui lendário, além de ter o Infinity, eu acho que ele tem os combos melhores. Se ele usar aqui o Awakening dele, ele fica com mais combos. Então eu vou estar usando esse Gojo aqui pelo fato de eu achar que ele tem mais combo. Mas pra ficar justo, eu já vou usar ele direto com os seis olhos. E assim que essa barreira cair, o PVP já está valendo. Então vamos lá, mano. Já vou começar aqui como eu falei, o Infinity, né? Tô de Infinity. Vem cá. Ih, rapaz, esse daí eu não esperava. O Vegeta, é mesmo, o Vegeta quebra, o Infinity. Infinity. Galera, nesse mod aqui, o Vegeta quebra infinito. Então você vai tomar combo. Buxo você. Ah, vou saber, Crisão. Buxo, já toma aqui o Head. E quando você cair, você já vai cair no Purple, moleque. Toma, Purple. Mano, o Gojo é muito roubado. Eu acho que não vai ter como pra você, não, mano. Não vai ter como. É isso, cara. Beleza, vem aqui. Então a gente vai ter que começar a brincar, então? Vai ter que começar a brincar. Se você não virar o Ego, cara, você vai só apanhar, mano. Ah, virou o God. Então toma o Head. Nossa, mano. Olha isso, cara. O Gojo é absurdo. Vamos, Paulinho. Você não vai fugir, não, ó. Puxo. Head. Vamos sair de novo. Beleza. Tá voltando o meu ataque. Você vai entender o que eu vou fazer. Agora. Expansão de domínio. Expansão de domínio. E volta, volta. Purple. Que isso? Toma. Cara, o Gojo é muito roubado. Não vai ter como, cara. Não vai ter como, cara. Eu acho que é impossível derrotar. Acho que é só o Goku pra derrotar o Gojo aqui nessa... Tomou. Tomou aqui. Já. Eu tenho certeza, cara. Eu tenho certeza porque que surra o Gojo deu no Vegeta. E depois dessa aula de PVP, Satoru Gojo derrotou o Vegeta. E agora ele se tornou o personagem que mais tem território mundial. E resta três personagens que, na minha opinião, são os mais overpowers desse mod. E eu tô muito ansioso pra ver quem vai vencer, cara. Realmente eu tenho essa dúvida. É uma incógnita pra mim quem vai ser o vencedor. Mas eu quero saber quem vai atacar. E Monkey de Luffy. Vou jogar com o Luffy. E vamos ver o lado que o nosso querido rei dos piratas vai atacar. Ou o futuro rei, né? Que no caso caiu pra cima e pra esquerda. Um pouquinho pra esquerda, né? O Luffy tá aqui no mapa. E, cara, eu acho que é o Goku, mano. Porque se ele vem, tipo assim, pra cima e pra esquerda, ele até encontra o Gojo. Mas pra cima e pra esquerda, ele já encontra esse território do Goku. Porque esse território também é do Goku. Então teremos Monkey de Luffy versus só um Goku. Tá valendo o PVP? Opa. Ah, vai vir na forma... Na forma base você vai apanhar. Na forma... Vem? Ah, só porque eu falei. Você acha? Blue direto? Ah, cara. Você acha que eu tô pra brincadeira? Beleza. Ah, cara. Beleza. Vamos lá. Red Rock. Vamos. Vem no Red Rock. Toma. Toma, calma. Nossa. Vem agora. Toma. Ai. Nossa, mano. Esses ataques do Luffy é muito de perto. Eita. Toma. Acertei certinho. Ai, minha vida bugou, cara. Eu vou ter que virar o Nika. Eu vou ter que virar o Nika. Então, beleza. Então, já que você quer brincar, então vamos brincar, né? Você quer fazer isso, Nika? Ah, com certeza. Ó a vida do cidadão voltando por conta do Nika. Ah, não. Não é isso. Vamos brincar de Kray. Você quer brincar? Ah, mentira. Deixa eu pegar aqui os ataques. Pronto. Quatro ataques. Eu já vou começar brincando. Você já tá com o instinto? Tá. Já que você já tá com o instinto, então, você já vai tomar esse socão. Calma. Você vai acertar esse socão. Olha pra cima. Olha pra cima que você vai ver eu. Nossa. Olha pra cima que você vai ver eu. Toma. Cara, se você não tomou dano... Ah, consegui escapar. Você escapou. Consegui escapar. Nossa, agora deu ruim, então. É? Já que você escapou. Pro raio você não vai escapar não, amigão. Toma. Acertei. Na cara. Ah, é? Ah, vou ter que ficar gigante. Mano, o jeito que o Luffy corre eu não tanco, velho. Vem. Vamos brincar, Kray. Toma. Vamos brincar, Kray. Ah, gente, que dama. Vamos brincar, Kray. Eu vou ter que correr, eu vou ter que correr, eu vou ter que correr. De um Kamehameha. Oi, eu consegui escapar. Nossa. Cara, quanto você tá de vida, mano? Você tá apanhando muito. Eu tô com bastante. O suficiente pra te dar um cacete, cara. Bastante quanto? Ah, eu tô bugado. Opa, desvoltei. Ah, uns duzentinhos pra brincar com você. Ah, então dá pra ganhar. Ah, mano, olha isso. O Goku é muito roubado, eu não consigo acertar ele, cara. Beleza? E toma. Tá, vou ficar gigante. Como combo? Toma. Toma. Eu vou ganhar do Goku, mano. Eu vou ganhar do Goku, cara. Ah, o problema é isso, cara. Eu não consigo chegar. Nossa, mano, o Goku é muito chato, velho. Sai de perto de mim. Beleza? O que é isso, cara? Toma essa explosão. E agora você vai tomar o meu socão. Cara, o problema é que o socão demora muito, cara. Vem. Tá indo. Vem, vem. Me dê as mãos. Ah, você não tá fazendo a Jequidama. O que você acha, cara? Eu tô vendo você tomando muito dano. Eu tô vendo você tomando muito dano. Só que eu não sei se eu aguento tomar mais uma Jequidama, não, pra ser sincero. Ai, corre. Toma, então. Nossa, é muito dano. Meu Deus do céu. Eu acho que eu não vou aguentar mais uma Jequidama, não. Ai. Uau! Como um Rasenka com Kamehameha aí? Cara, tem... Ah, você ia chamar o Kamehameha de Rasenka, tá? Você acha que... Olha isso, ele desviando do meu ataque ali tomando. Ah, mano. Por que o Goku é tão roubado assim, cara? Ah, Crazy, pra finalizar você... Ah, outra Jequidama. Eu vou fugir dessa Jequidama. Vamos brincar. Ai, eu falei que ia fugir? Ai, não. Eu falei que ia fugir? Nossa, isso tá me seguindo. Isso tá me seguindo. E eu consegui escapar. Beleza, acabou sem energia, você voltou pra base, agora você vai apanhar. Nossa, você virou o quê? Ah, Super Saiyajin contra o Nika. Você acha que o Super Saiyajin vai tankar o Nika? Ô, amigão, você vai ficar tomando. Agora eu posso ficar perto de você, você não tem mais aquele desvio. Vai. Errou. Ai, pior que errou, não. Nossa, pior que o Goku é muito mais forte que o Luffy, cara. Pior que o Goku é muito mais forte que o Luffy. Toma. Voltou pra base? Beleza, então. Calma, calma. Houve equívocos. Ah, não, mano. Cara, vai ser... Ah, escale esse ataque pra tentar vencer. Vai ser esse ataque aqui e talvez ele faça eu virar o jogo, mano. Porque você tomou muito dano estando na forma base. Cara, eu vi você tomando dano, mas se eu não te derrotar eu vou ficar muito triste. Tá, eu assumo. Eu tô muito triste agora. Toma. Tô muito triste. Beleza? Sai de perto de mim. Toma. Eu não posso ficar perto de você, não. Toma. Sai de perto de mim. Óbvio que não, não soltaram. Ah, mano, você cancelou meu ataque. Ai. Ah, não vai dar, não vai dar. Sai de perto. Não vai dar. É, não ia dar. Não ia dar, galera. Sem energia, um de vida e o Goku venceu. E depois da batalha mais longa do nosso modo dominação, Goku derrotou o Monken de Luffy. E agora restam apenas dois personagens. Goku e Satoru Gojo. Quem será que vai ser o grande campeão do nosso modo dominação? Bom, Paulo, resta dois personagens. Eu vou perguntar pra você. Você quer jogar com o Goku ou com o Gojo? Cara, o sentido que faz aqui é que eu não fico com o Gojo nem você com o Goku. Pode ser uma boa. Eu posso jogar de Goku. Mas você vai querer qual dos Gojo pra não falar? Ai, que o Gojo do Auge é mais forte. Ai, que é isso que é aquilo. Você quer jogar com o Gojo do Auge ou com o Gojo dos Seis Olhos? Ah, cara. Acho que eu vou com o Auge, né? Porque eu tô no Auge da minha vida. Então eu tenho que jogar com o personagem que tá no Auge também. Então demorou, então. Já que é assim, Goku. E já como você vai com o Auge, não vou pegar leve. Já vou começar com o Instinto Superior, amigo. Bom, Paulo, já que tá todo mundo pronto. Assim que cair esse muro... Ah, tá valendo o PVP, cara. Tá valendo o PVP. Vou só arrumar aqui meu inventário. Não, na real, pronto. Arrumar o inventário aí. Opa, pior que eu conheço o Gojo, cara. Já que eu conheço o Gojo... Ah, mano. É muito dano, cara. Calma. É muito dano. Ah, já que você já soltou isso, mano. Ah, vermelho. Ah, cara. E agora você vem. Toma. Eu vou soltar isso aqui pra você. Já vou mandar você pra longe. Calma aí. Vazio roxo! Serrou o vazio roxo, meu amigo. Serrou o vazio roxo, meu amigo. Que isso, cara? Serrou o vazio roxo, meu amigo. Mas você vai começar assim mesmo? Você já vai tomar a Genkidama do Goku. E agora que eu sei que você já usou o vazio roxo, eu posso vir pro PVP com você. Ah, expansão de domínio. Vamos brincar um pouco, então. Toma aí. Saiu da expansão. Eu saí da expansão, meu parceiro. Como você saiu da expansão? Teletransporte, cara. Foi o que eu falei. O único personagem que bate na frente com o Gojo é o Goku, cara. Ainda mais se eu vim aqui pra porrada... Toma. Ah, mano. Esse ataque aqui tá enchendo um pouco de saco. Ainda mais se eu for pra porrada. É, pode vir aqui na porrada. Eu só desvio de tudo. Ah, então você vai usar ataque, então. Toma. Vai ficar fugindo, Chris? Vai ficar fugindo? Óbvio que não. Que aí, meu Deus do céu? Toma aí já dois na sua fuça. E quantos de vida você tá, meu parceiro? Pode ser sincero. Fala a minha. Eu tô com 300. Exato. Nossa, eu tô com 200. Tá com 200? Então sabemos que o Goku tá dando mais dano. É, só foi eu falar. Só foi eu falar. Sabemos que eu sou mais inteligente, né? Não é. Vai pra longe de mim. Mano, é porque o Gojo tem mais variedade de ataque, mano. Mas eu acho que o Goku dá mais dano. Carrega. Vem. Sai de perto de mim. De novo. Toma. Isso, cara. Calma, calma. Você tem sorte que eu tô... Eu tenho sorte do quê? Tem sorte que eu tô sem nada. Você tem sorte que eu tô sem nada. Ah, já que... Ah! Sai! Sai! Sai de novo! Ah, não saiu, mano! Não saiu! Não saiu, não! E tomou os três ataques! Nossa, eu tô com pouquíssima vida. Eu acho que o seu Infinity foi ativado. Eu não tô acertando. Faz um, toma. Beleza. Tá. Cara, agora você igualou. Agora você igualou. O meu buguei, cara. Você não toca em mim. Não toca? Vem, vem, Cris. Vem, vem pra porrada. Vem pra porrada aqui. Você tá fugindo? Vem pra porrada. Vem no Manamano. Vem no Manamano. O que é mais forte? Você acha que o Infinity é mais forte do que o Instinto Superior? Com certeza. Ah, não é, mano. Não é. Não é. Olha isso, olha isso. Você tá tomando um maluco. Não é, não é. Olha isso, olha isso. O Goku desvia de tudo. Eu tenho episódio. O Goku desvia de tudo. Gojo não pega o Goku no Manamano. Não pega. Não pega, mano. Ai, 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 ai. Bom, Paulo, no Minecraft o Goku venceu. Mas quem você acha que venceria, tipo, numa luta verdadeira? Goku ou o Gojo? Mano, pra ser sincero, cara. Cara, depende. Eu acho que se o Sukuna venceu o Gojo, né? Cara, eu sou suspeito. Eu também acho que o Goku venceria, né? Porque, tipo, pra quem já assistiu o Dragon Ball, o Gotenks, que tem exatamente 8 anos, abriu uma dimensão gritando. Então, como o Goku não quebraria uma expansão de domínio com a força dele? Ou até mesmo o Infinity, tá ligado? O Infinity, é tipo, é... Se a luta do Goku e do Bios, eles... Cada soco que eles trocaram, balançou, sacudiu... O universo? E nem eram os dois usando 100% do poder, né? Quem sou eu pra falar do Goku? E depois dessa mega batalha, uma batalha que foi rápida, mais divertida, Goku venceu o Satoru Gojo e conquistou o mundo. E esse foi o nosso modo de dominação dos animes. É isso? Obrigado.